Olá galera, beleza? Aqui é o DJ MR da Rádio Top Samba, a rádio oficial do Samba e do Pagode, junto e misturado com você. Hoje nós estamos aqui com um cara maravilhoso. Lançou um CD recentemente e nós vamos bater um papo depois da música, beleza? Vamos primeiro aí com essa música maravilhosa, Não Vou Correr Perigo. Já sabe de quem eu estou falando? Jonas Barros, é isso mesmo. Vamos nessa então! Não vou correr perigo, nem sofrer como castigo, por deixar você partir. Quem esconde a verdade, não compartilha a fidelidade, o melhor é você ir. Mas não... Não, eu não vou correr perigo, nem sofrer como castigo, por deixar você partir. Quem esconde a verdade, não compartilha a fidelidade, o melhor é você ir. É isso aí, é isso aí. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, meu querido. Tranquilo, graças a Deus. Jonas, opa, eu que agradeço aí. Primeiramente, agradecimentos aí, né? O meu parceiro também, Zé Digão aí, da Zé Digueira. Zé Digueira Movie. É isso mesmo. Tamo junto. Olha aí, Zé Digão hoje vem no Cavaco também, o cara toca seu Cavaco, tem suas músicas também, é intérprete, compositor e também tem essa empresa aí, né? Zé Digueira Movie. Depois já bateu um papo a respeito. É isso aí. Beleza? Jonas, eu gostaria de saber, cara, qual foi a inspiração de compor essa música aí? Você tem uma noção aí? Estava correndo perigo de alguma coisa? Estava no centro de São Paulo tomando umas? Me fala aí. Na realidade, foi uma grata surpresa. Eu sempre mando para o Dodo Andrade algumas poesias e tal que se transformam em música. Essa Não Vou Correr Perigo, eu achava uma coisinha besta, não tinha noção, jamais achava que ia virar música. A composição é sua e do Dodo? A letra é minha, o Dodo colocou essa melodia. Pô, que bacana. Aí deu vida. O grande lance aí dessa parceria foi isso aí. Eu mandei várias, né? Mas não pensei que fosse essa, justamente. Essa eu não gostava, achava uma coisinha muito boba. Aí quando veio a melodia do Dodo, aquele jeito meio boêmio dele, ficou... Aí eu falei, não, tem que ser essa. Aí seria para gravar no meu CD. Só que eu tive a grata, sorte e honra do Dodo gravar no CD dele para sempre. Para sempre. Inclusive toca aqui na Rádio Top Samba, viu? Aí eu pensei assim comigo. Pô, já deixa aí, Dodo. Deixa aí que no próximo, quando tiver o meu, vamos colocar uma outra. Beleza. Você tem outras músicas maravilhosas também, que saiu aí, um CD recentemente também, né? Inclusive toca aqui na Rádio Top Samba, essas músicas aí, do Jonas Barros, viu? Vamos lá, eu quero ouvir um pouquinho também, Você e a Madrugada. Manda um pedacinho dela para a gente aí. Mas você, você e a Madrugada, grande parceria, amor e batucada, motivos da minha alegria. Pra escutar completo essa música aí, acessa a Rádio Top Samba, todas as plataformas digitais, vocês podem curtir. Opa, bacana, olha aí, gente. Sem falar que essa música, Você e a Madrugada, é o nome do meu CD e foi a mesma coisa. Mandei a melodia para o Dodo, ou, mandei a letra para o Dodo e ele fez essa linda melodia. É um boêmio, né? Boêmio, boêmio, não tem jeito. E ainda assim, uma pessoa maravilhosa, se unir. Um abraço, Dodo, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Olha aí, tem mais música aí. Quem Comanda É Você. Conta um pouquinho dessa música pra gente aí, conta um pouco dessa história também. Quem Comanda É Você. Música maravilhosa. Conta um pouco dessa história aí. Pô, essa música aí, ela tem uma história engraçada. Eu gosto de sair algumas vezes à noite e numa dessas noites eu saí com um rapaz aí, grande sambista, chamado Alexandre Paião. Figuraça. Aí saímos pra cá, pra lá, boteca aqui, boteca ali, fecha um, fecha outro. Eu tava de carro, tava sem condições de dirigir, já eram duas e pouco da manhã. Aí fui pro chatô dele. Foi lá bater papo, não tinha nem cerveja, tinha cachaça, eu não soube beber cachaça, né? E comecei a escrever. Nas anotações dele. Foi embora trabalhar no outro dia, mas deixei escrito lá, tipo, alguma coisa que não era nada de virar a música, né? Aí ele me liga uns três dias depois, ô Jonas, eu coloquei melodia naquela letra que você me deu, né? E eu pensei que era outra coisa, que eu já tinha mandado pra ele até cantado, né? Aí eu falei, pô, fez o samba, até que enfim. Aí ele começou a cantar, falei, mano, não foi essa. Falei, mano, isso aí foi você que deixou escrito lá na minha mesa. Cara, não deixou a cabeça do samba lá. É, e na realidade, os dias que eu ando hoje, é muito voltado pra lenta dessa música. Que eu acho que nesse dia que eu tava com ele, conseguiu, caiu algum raio do mundo paralelo. E saiu com tanta naturalidade. Inclusive, você já chegou até a declamar ela da rádio. É, eu fiz ela como poema. Porque eu não sou muito de cantar, né? Porém, depois que a minha música pega uma melodia, eu consigo lembrar dela inteira. Fluindo. Fluindo fácil. Não queria partir sem deixar coisa boa. Nem sequer destruir o sonho de qualquer pessoa. Não adianta viver com o juiz, somente julgar. Pois tudo se pode perder, se não aprender perdoar. A janela do egoísmo, destrói as nossas vidas. Nos levam pro abismo, sem direito a guarida. Sonhar é o que resta, e amar é necessário. Pois a felicidade detesta, falcatruas em seu itinerário. Seja feliz, faça o que te dá prazer, para acolher aquilo que mereces. Seja feliz, quem comanda é você. A vida, o amor e o bem querer. Seja feliz, quem comanda é você. É isso aí, isso é Rádio Top Samba, trazendo pra você mais um programa maravilhoso. Parceria aí com Zé de Gueira Movie também. Beleza? Tamo junto e misturado sempre. Rádio Top Samba e Zé de Gueira Movie agora, hein? Olha só, é a parceria perfeita. Tem a batida perfeita? Sucesso total. É, tem a batida perfeita? Aqui tem a parceria perfeita pra você. E pra você que tem interesse também, entre em contato com a gente aí, ó. 011 95371 2100. 011 95371 2100. Saiba como você também pode ter aqui o seu vídeo. Beleza? Fique ligado aí. E aí, meu parceiro Jonas Basso? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos bater um papo sobre essa música aqui, ó. Muda Seu Jeito. Uma música maravilhosa, que eu tenho a honra, né? De ter essa música agora, nossa segunda coletânea da Rádio Top Samba. Música que vem aí, maravilhosa também. E eu adoro essa música, cara. Conta um pouco pra mim. Apesar que essa música já é uma história, né, cara? Bem contada. Muda Seu Jeito. Pô, tenho que agradecer imensamente ao Paulinho DC. Essa música aí entrou aos 47 segundos no tempo do CD. Porque, é... Você sabe como é que é o caso de marido e mulher, de briga, de samba, de noitada. E eu, na verdade, eu gosto um pouquinho de boemia, de... Pouquinho? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de... Um pouquinho de cerveja também. Um pouquinho de cerveja, de esticar um pouco mais. Não gosto de deixar ninguém falando, né? Tá certo. Só que chega em casa, a coisa não funciona direito, né? Mas aí eu tive um diálogo legal com a esposa. Aí ela falou pra mim, depois do meu pedido, né? Muda Seu Jeito. Ela mudou e a gente tá bem. Ela vai pro samba hoje comigo, ela toma serviço comigo e tá tudo certo. Parceira, né? Parceira, parceiraça. É o casal raiz. Isso aí vai ter o casamento do ano, isso aí. É. Casal raiz, isso aí. Não é Nutella não, viu, gente? Jonas e G. Jonas e G, é isso aí. Então, canta um pedacinho. Canta essa música pra gente aí. Vamos fazer um pedaço dela, porque depois... Depois, na Rádio Top Samba tá tocando, vai tocar no CD e tá nas plataformas digitais. É isso aí, www.radiotopsamba.com.br Tô abusando do Zé Digão hoje aqui, pô. Zé Digão é mestre. Valeu, Paulinho DC. Se liga aí. Muda Seu Jeito. Vê lá, sempre me quer, estou em suas mãos. E se presta atenção, tanta disposição até pode acabar. Então, muda Seu Jeito pra ser mais feliz e comigo ficar. Então, muda Seu Jeito pra ser mais feliz e comigo ficar. Vê lá, sempre me quer, estou em suas mãos. E se presta atenção, tanta disposição até pode acabar. Então, muda Seu Jeito pra ser mais feliz e comigo ficar. Então, muda Seu Jeito pra ser mais feliz e comigo ficar. É isso aí, Rádio Top Samba, www.com.br Ouça essa música e outras aí, Jonas Barros. Valeu, forte abraço a todos vocês. Muito obrigado de coração. Jonas Barros, Zé Digão, Zé Digueira Múbio aí, parceria que chegou pra ficar. Entre em contato conosco, coloque suas músicas aqui também. Forte abraço. Valeu, 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 Jenas Barros. Então, muda Seu Jeito pra ser mais feliz e comigo ficar. Vai pra casa, Joninha. Obrigado, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, 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 Zé Digão. Salve, Rádio Top Samba. Salve, Rádio Top Samba.